Estão vendo o caminhão? Está a caminho de Londres. Parou para consertar o motor. Dá para todos. Pongo, veja, é Cruella. É, com Gaspar e Maurício. Pongo, como chegaremos ao caminhão? Não sei, meu bem. Mas nós daremos um jeito. Papai, ele me empurrou dentro da lareira. Ele me empurrou primeiro. Mentira. Verdade. Mentira. Mentira. Vamos, filhos, não brinquem. Ei, Brenda. Eu tive uma ideia. Pongo, o que é? Olha, mudei de cor. Por favor. Vamos rolar na fulis e ficaremos todos pretos. Ei, é uma boa ideia. Venham todos. Rolem no chão. O senhor quer que a gente fique preto? Você ouviu isso? Nós vamos ficar preto. Mamãe, está bem? Façam o que seu pai diz. Isso vai ser bom. Eu sempre quis ser cachorro preto. Assim que se faz. O mais preto que puder. Estou pronto. Eu também. Que tal, papai? Ei, um momento. Não tantos de uma vez. Oh, Nolo, assim não. Que tal o outro lado? Agora fique bem perto de mim. É. Nós vamos da Piera Cruella. Oh, Pongo, estou com medo. Olha, Gaspar. Você não acha que sejam eles disfarçados? Inteligência rara. É justamente isso. Todo cachorro se pinta de preto. Seu idiota! Até agora vai bem. Vamos, Brenda. Põe no make-up. Vou levar outro. Põe no make-up. Põe no make-up. Põe no make-up. Põe no make-up. Gaspar! Horácio! Então... Ora, seja razoável, Miss. Nós estamos morrendo de frio. Nós andamos toda noite, todo dia e nem paramos para comer. Estão escondidos por aqui e nós vamos descobri-los. Vamos embora! Você acha que não... Vira lá! Não, mas não temos muito tempo. Experimente agora! Vamos, Brenda. Estão se prontando para sair. Acho bom correr. Troca para o próprio estilo! Eu pego o resto! Pronto, agora vai. Pelo menos você vai chegar em Londres. É bom subir a bordo, Miss. É Gaspar. Vamos, Arácio. Vamos logo. Vamos todos. Vamos. Vamos depressa. Ela já nos viu, papai. Continue. Não pare. Não pode ser. Impossível. Vamos depressa.